Olá, está começando o Sobre Nós. Nesta semana, a Leivine Júnior completa um mês desde a aprovação. A norma foi proposta pela deputada Luciana Genro e chega para coibir atos de racismo e homofobia nos estádios de futebol. Casos assim acontecem porque, infelizmente, muitos torcedores e atletas acham que os ambientes esportivos são espaço para extravasar suas piores emoções, carregadas de ódio e preconceito. O que atitudes como essas têm a dizer sobre a nossa sociedade e de que forma a Leivine Júnior pode formar uma consciência antirracista e antihomofóbica dentro e fora das competições? Este é o tema do Sobre Nós desta semana. A Leivine Júnior foi batizada em referência ao atleta brasileiro que joga pelo Real Madrid da Espanha. É que, em junho, torcedores espanhóis foram condenados por racismo contra o jogador. E, conforme a nova lei, sancionada há cerca de um mês no Estado, agora vai ser aplicado o Protocolo de Combate à Discriminação. O protocolo previsto na Leivine Júnior vale para estádios e arenas esportivas e deve ser aplicado em casos de suspeita de racismo, injúria racial ou homofobia. Quando o árbitro identificar algum desses casos, deve interromper a partida até o fim da conduta discriminatória. Se não parar, a partida deve ser interrompida por 10 minutos e determinar a saída dos atletas do local e, se a conduta persistir, deve encerrar a partida. Se acontecer antes do início do jogo, a partida pode ser cancelada. Conforme o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em 2023 foram 20 denúncias de racismo em jogos de futebol no Rio Grande do Sul. Em anos anteriores, casos como o do então árbitro Márcio Chagas e dos jogadores Tinga e Aranha ganharam destaque nacional, ampliando a discussão sobre o tema. Pois é, a passos lentos, seguimos. Casos de racismo e homofobia sempre foram uma constante no esporte brasileiro, não é mesmo? E para falar sobre o tema, estão aqui com a gente Jorge Martins, presidente do Battle Force, time amador de vôlei masculino LGBTQIA+, de Canoas. E Marcelo Carvalho, o fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bom, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Essa luta contra o racismo e a homofobia no esporte é uma luta bastante antiga, mas foi preciso acontecer esse caso com o Vini Júnior lá na Europa para que atitudes fossem tomadas aqui. Queria ouvir vocês sobre essa conscientização tardia que veio de fora para dentro. Jorge. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente, a gente percebe que a atualização dessa lei, a lei que veio para regulamentar esses atos todos que vinham acontecendo, ela já veio de uma forma tardia. A gente já precisava disso lá atrás, nos primeiros atos que aconteceram. Sempre quando eu me refiro para as pessoas, quando eu vou fazer algum tipo de instrução, algum tipo de palestra, ou algum tipo de simpósio, seminário em que a gente participa, eu sempre menciono para as pessoas que, infelizmente, no Brasil, a gente tem que ter um fato negativo para que exista uma lei, para que possa regulamentar esse fato, para que possa impedir as pessoas de continuarem fazendo algum tipo de ato discriminatório. E assim é com tudo. Assim, a gente traça um paralelo da legislação brasileira, a gente consegue perceber que vários eventos negativos acontecem para que depois uma legislação venha, então, fazer com que esses atos ou esse tipo de caminho seja punido de alguma forma. Esta lei, em específico, teve que acontecer diversos atos de racismo, diversos atos com referência à cor da pele, para que, então, a gente tivesse uma legislação que pudesse punir de alguma forma. E a gente sabe, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma vontade de que isso se intensifique e que, a partir de agora, a gente tem um marco inicial, então, para tentar coibir esse tipo de coisa, que no esporte que é inaceitável, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma população negra, que é a maioria da nossa população. Exatamente. Marcelo, o caso do Vini Júnior gerou uma grande comoção nacional, internacional, e acabou reverberando aqui. Como é que tu avalia essa consciência tardia com relação aos atos de racismo e homofobia no futebol a partir de um episódio de um brasileiro fora do Brasil? A gente olha para fora e acha que o culpado é sempre o outro. Então, o Observatório monitora centenas de denúncias de racismo no futebol brasileiro, mas a gente parece que não reconhece esse problema. Então, quando acontece na Espanha ou acontece em torneios sul-americanos, a gente aponta o outro como racista, e a gente não olha para o Brasil. Então, a gente teve que olhar para o cenário da Espanha, dizer que lá racismo não era crime na lei, e aí reconhecer que aqui também a gente tem um problema. E aqui a gente precisa tratar isso de forma melhor. Quando a gente fala de racismo, é estranho pensar que, na legislação brasileira, racismo já é crime, mas ele acontece nos estádios de futebol de forma que ninguém é punido. Então, a Lei Vini Júnior vem também para pensar como a gente pode afastar dos estádios esses torcedores que acreditam que o espaço do futebol, o espaço do esporte, é um espaço liberado para extravasar qualquer tipo de ódio e preconceito. Então, a Lei Vini Júnior vem apoiar outras iniciativas que já existem no esporte para coibir atos discriminatórios, mas é uma lei extremamente necessária, uma lei tardia, que teve que acontecer um episódio fora do Brasil, com um grande atleta brasileiro, para a gente repensar tudo o que a gente já faz e já fez para prevenir atos contra negros, contra LGBTs no esporte no Brasil. Certo. E agora a gente vai conferir o que diz o Jean-Pierre Ávila, que é gestor de projetos da Associação Vôlei do Futuro, que criou o Festival Internacional LGBTQIA+, em Santa Maria. E ele fala dos desafios da aplicação da Lei Vini Júnior. Ótima proposta, mas entre ela existir e ela ser efetivamente realizada nos eventos, ginásios, ou seja, qual for o evento, eu penso que será que todas as pessoas envolvidas estão sabendo como proceder diante de alguma atitude racista ou alguma atitude de discriminação? É esse o ponto que eu destaco, né? Não adianta nós termos as leis e as pessoas envolvidas, organizadores, jogadores e segurança, saber como proceder em caso ocorra alguma atitude negativa nesse sentido. É, o Jean tem razão e não vale só para o vôlei, vale para todas as modalidades esportivas. E como fazer para que todos os atores envolvidos saibam o seu papel na hora de agir em casos de discriminação? Volto com o Marcelo. Será que os árbitros de futebol e de qualquer outra modalidade estão preparados para entender? E se aquele profissional que está ali apitando ou arbitrando aquele jogo não tiver uma consciência? Não estão. Essa é a primeira resposta que a gente precisa entender. A Leivine Júnior também trabalha em cima do protocolo da FIFA, que já prevê a parada do jogo em caso de atos discriminatórios. Então, para o jogo no primeiro momento, você comunica que está acontecendo um ato discriminatório, para o jogo no segundo momento e retira as equipes de campo, e no terceiro momento você dá por encerrar a partida e a derrota ao clube, os torcedores estão cometendo atos discriminatórios. A questão é, os árbitros não sabem identificar isso. Por isso que eu sempre digo, além da punição, a gente precisa trabalhar com educação e conscientização. É preciso ter um treinamento para os árbitros, é preciso ter equipes fora do jogo para que elas observem o que está acontecendo na arquibancada. Muitas vezes também a gente precisa entender que o árbitro está muito focado na partida, em não errar naquilo que está acontecendo dentro de campo. E aí, cânticos da arquibancada, muitas vezes ele não vai entender o que está sendo dito. E também é preciso que eles sejam orientados a ouvir os atletas. Quando o atleta chega para um árbitro e diz, olha, eu fui ofendido, muitas vezes esse árbitro diz, segue o jogo, vamos jogar, eu não vi, eu não posso fazer nada. Então, a gente precisa entender que esse árbitro tem que parar a partida, tem que colocar em sumo o que o atleta disse. E a Lei Vini Júnior, eu acho que o principal avanço dela, ela dá proteção ao árbitro. Porque você imagina parar um clássico e determinar a derrota de um clube. Se esse árbitro não está amparado na lei, ele não vive no outro dia. Então, a gente precisa entender que a Lei Vini Júnior também veio para parar esse hábito, para ele tomar essa providência e não ter medo das consequências. Isso é importante. Esse é o principal ponto, assim, né? E aí, claro, a gente precisa urgentemente trabalhar com educação e com ciência de adição, não só dos hábitos, mas principalmente com as categorias de base. Certo. Jorge, no caso do Battle Force e outros times de vôlei LGBTQIA+, eu acredito que essas questões de homofobia aconteçam menos justamente porque todos estão reunidos, né? E são todos um público que faz parte dessa comunidade. Me corrija se eu estiver errado. Mas existem jogadores que são gays ou não, que jogam em times, digamos assim, héteros, né? E que sofrem discriminação. Os árbitros estão preparados para isso? Como é que você acha que deveria ser feito? Que deveria ser parada essa partida também? Que os colegas deveriam apoiar? Qual é a reflexão que tu faz sobre isso no jogo de vôlei? É, na verdade, respondendo a pergunta, os árbitros do vôleibol também não estão preparados. Primeiro porque a lei realmente é uma lei nova, né? Se comparando com a edição de leis anteriores, ela é uma lei que foi editada há pouco tempo e ainda não houve tempo suficiente para, então, para adaptar todo mundo. Mas que nem o Marcelo comentou aí, realmente é necessário que a gente tenha uma formação em massa não só a formação dos árbitros, mas dos clubes, dos dirigentes, das torcidas organizadas, de todas as pessoas que fazem parte desse grande espetáculo, né? Porque o futebol é um espetáculo, a gente é conhecido como o país do futebol, mas o vôleibol virou uma febre desde as conquistas das medalhas olímpicas, né? Do esporte, tanto no masculino quanto no feminino, mas a gente tem se deparado ainda com situações de pessoas que vêm sofrendo os crimes de racismo. A própria Fabiana Claudino, que é uma atleta olímpica, medalhista olímpica, medalha de ouro em Olimpíada, já foi vítima também de racismo dentro do ginásio, né? Então, assim, realmente precisa haver uma adaptação para isso, mas atualmente nossos árbitros não estão preparados para isso. É claro que existe uma diferença muito grande na questão da prática desportiva, né? O vôlei, ele tem outras circunstâncias, outro regramento, bem diferente do futebol. O futebol é um esporte de contato mais corpo a corpo, né? Das equipes entre si, né? E também eles estão mais perto do árbitro. No vôlei, não. Tem uma rede que separa, o árbitro está longe, existe a questão toda de expulsão, né? Mas daí não é da partida, é do set. Então, o regramento é um pouco diferente. E pela própria modalidade, as pessoas já estão mais distantes uma da outra. Mas às vezes não é os times, é quem está no entorno, é quem está na arquibancada, é quem está assistindo. Mas realmente eu concordo e venho aqui chancelar o que o nosso amigo Marcelo acabou de falar, que realmente é uma questão comportamental, é uma questão de educação. A gente tem que investir nos times de base, a gente tem que investir na educação e a gente tem que falar muito sobre o assunto, muito sobre o assunto. A gente tem que cada vez mais participar e promover esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, de roda de diálogo, puxar o assunto dentro da escola, no bar com os amigos, dentro da família. No churrasco de domingo, cobrar da torcida, né? E conscientizar que o esporte é para todos, independente da cor da pele, da orientação sexual, da religião, não interessa. O esporte, ele justamente vem trazer isso para o ser humano, trazer isso para nós enquanto sociedade. Que, na verdade, a pessoa que está do outro lado do campo, a pessoa que está do outro lado da rede, ou a pessoa que nada do teu lado, mas está competindo na raia do lado, ele naquele momento está disputando uma modalidade com você. Mas, no fim, todos são campeões, porque todos podem disputar o esporte. Na verdade, para chegar até ali, todos já ganharam. E, na verdade, quem está ali também é uma pessoa que também tem sentimentos como você, problemas como você está disputando uma categoria. Mas, no fim, todos são irmãos e todos são seres humanos. Isso é o que o esporte nos traz. Ele nos traz a cada vitória, a cada derrota, você tem que se levantar e seguir em frente. Essa é a mensagem do esporte. E, se a gente conseguir fazer isso pelo maior número de pessoas, eu acho que vai ajudar muito a aplicação da lei e que as pessoas entendam que, independentemente da cor da pele, as pessoas que estão ali são profissionais e estão fazendo o seu trabalho. Ok. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para falar mais sobre a Leveni Júnior. O Sobre Nós está de volta e agora a gente vai conhecer um grupo que está levando diversidade e inclusão às ciclovias da capital. Quem conta um pouco mais é o Jean Rodrigues, que é o criador do movimento Pedala Black. O grupo nasceu em 2019 após ele ter sido impedido de participar de um grupo de ciclistas. Vejam só. Sofri uma discriminação tanto racial quanto de classe. Eu queria ingressar num grupo e esse grupo tinha algumas restrições. quais uma delas era a minha bicicleta, que na época não era boa, o bastante para fazer esse pedal com eles. E a outra era de que eles moravam todos no mesmo condomínio. Não sei se isso é verdade ou não, mas foi isso que eles me passaram na época, que eles moravam no mesmo condomínio, então que eu não poderia pedalar com eles. Então, a partir dali, eu criei a Pedala Black, esse movimento que vem crescendo há quatro anos, vamos para cinco anos já, com o intuito de trazer mais pessoas pretas para o mundo do ciclismo. não profissional, mas sim o de comunidade mesmo, pedalar junto, crescer, ter o lazer de pedalar. Esse é o nosso objetivo. E a gente vem vindo muito bem nessa caminhada. Hoje, no grupo do WhatsApp, somos 100, mas em cada pedal a gente consegue juntar ali 30, 25 pessoas pretas em cada pedal que a gente faz nos domingos. Pois é, que bom que o Jean conseguiu tirar algo positivo desse episódio discriminatório que ele passou. E as razões que a branquitude dá para discriminar envolvem sempre questões sociais. Afinal, muitos esportes requerem equipamentos de custo bem menos acessível. E uma boa bicicleta custa quanto? E quem tem esse dinheiro sobrando para fazer uma boa compra como essa? Gostaria de ouvir vocês, Jorge. Então, me identifiquei muito com a história que apareceu agora, porque, na verdade, a criação do nosso time de vôlei aconteceu com uma situação parecida. Nós estávamos num grupo de amigos jogando no ginásio, e aí aconteceu de quando a gente entrou no vestiário, a equipe que estava no vestiário saiu inteira, porque não queriam ficar no mesmo vestiário que nós, e aí nasce a nossa equipe de vôlei LGBT. Então, como é necessário, novamente, voltar ao ponto anterior, como é necessário acontecer alguma coisa negativa, para que, então, se criem atitudes positivas. Mas, realmente, alguns esportes, algumas modalidades, elas são para algumas pessoas e não para todas. Infelizmente, a gente vive num país que não consegue fazer com que o esporte se torne acessível para todas as pessoas. Pela questão do custo dos equipamentos, pela questão de tempo, pela questão que as pessoas também têm que trabalhar e não têm o tempo suficiente para praticar aquele esporte, né? Mas é interessante ver que atitudes que nem essa cada vez mais começam a crescer e a buscar o seu espaço. E é interessante que todas as pessoas deem as mãos nesse sentido, e que, inclusive, as pessoas usem do seu privilégio branco, vamos dizer assim, para apoiar esse tipo de causa. Não precisa ser uma pessoa negra, não precisa ter a pele mais parda para participar desse grupo, que nem ele colocou qualquer pessoa que queira pedalar, mas que entenda que isso faz bem a saúde, que é um movimento para o corpo, que é uma maneira de agregar e de se fazer mais amizades também, pode participar desse grupo. Então, ele dá o exemplo que ele não foi aceito num determinado lugar, mas que no grupo que ele está, que tem pessoas negras também ali junto com ele, ele aceita todo mundo, inclusive as pessoas que, de repente, até fecharam as portas para ele. E isso é uma forma de ensinar, é uma forma também de educar, que é o que a gente tinha falado anteriormente. Tem bicicleta, Marcelo? Partiu pedalar? Tem, eu pedalo de vez em quando e pedalar é bom, né? Fazer qualquer esporte é bom. É bom, é bom. E a gente precisa pensar nessa questão que surgiu, né? Onde estão os corpos negros quando a gente fala de esporte? Geralmente, a gente está em esporte que requer menos investimento. E, muitas vezes, a nossa não presença nesses lugares surge através de teorias racistas, como existiu na natação, por exemplo, até mesmo na ginástica, os corpos negros eram muito pesados, a gente não ia conseguir praticar aquele esporte. Hoje, a gente está vendo, a gente está vendo Rebeca, a gente está vendo diversos expoentes negros mostrando que nos falta, muitas vezes, a oportunidade. E, se a gente olhar para o futebol, também é preciso fazer uma leitura muito importante. Nós estamos, muitas vezes, apenas dentro das quatro linhas. Volta a oportunidade para pessoas negras como treinadores, como dirigentes, como gestores. Então, quando a gente olha para o esporte, a gente também vê essa questão de raça muito forte ali dentro. Nós estamos limitados a trabalhar e não a estar gestando esse esporte. Então, acho que uma das coisas que o Observatório também vem falando é isso, né? Precisamos dar oportunidade para pessoas negras estarem nos espaços de gestão e comando. Quando a gente pensa, por exemplo, em punir atos discriminatórios, se a gente não tem negros nesse espaço, como a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas que podem punir os atos entendam a gravidade desses atos? É verdade. A gente já viu atos onde a ofensa foi direcionada ao cabelo e quem estava julgando o caso disse que não era grave, porque não houve a palavra macaco. Houve apenas um xingamento direcionado ao cabelo da pessoa. Então, ela não entendeu o que é racismo. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. E esse movimento do Pedala Black nos mostra isso. A gente pode ocupar alguns espaços, mas alguns espaços a gente ainda precisa ir além da nossa iniciativa, porque as portas estão fechadas e a gente não consegue passar por essa porta. Então, todo o movimento para a entrada de pessoas negras no esporte, ele é extremamente necessário. É, é importante. E eu acho que a Leivine Júnior, nesse aspecto, ela é uma norma, ela regulamenta, ela tem protocolos. Mas essa visão mais sensível, histórica, antropológica e até, que eu sempre uso muito essa palavra de afeto para com os corpos negros e os corpos LGBTQIA+, a lei não traz. De onde é que vocês acham que tem que vir esse posicionamento, que é isso que a gente está falando, né? A humanização desses corpos dentro do esporte. Como é que vocês avaliam isso? Porque só normas, regras, leis, as pessoas respeitam por medo, porque vão ter que tirar dinheiro do bolso, mas não existe realmente uma conscientização que vem de dentro. Ela vai passar pela inclusão. Ela vai passar pelo crescimento de núcleos de diversidade dentro dos clubes. Esses núcleos ouvindo as pessoas. A gente não pode mais que esses clubes ouçam negros e gays apenas em datas específicas. A gente precisa estar dentro desse clube de futebol. A gente precisa participar dessas construções, até mesmo dos uniformes. A gente teve um caso, por exemplo, de um lançamento de um uniforme de jogo masculino, onde teve mulheres de calcinha apresentando. E aí é isso. A gente teve que lutar, mostrar que isso era machismo, que isso era algo que não pode mais acontecer no futebol. Mas a gente precisa estar nesse lugar. Se a gente não estiver nesse lugar, as normas vão sempre ser determinadas por pessoas que não conseguem nos entender, não têm a sensibilidade de nos entender e de nos ouvir. Então, tudo isso passa por inclusão de negros, por inclusão de LGBTs nesse espaço. Mulheres também. Mulheres também. É isso. Fundamentalmente. As minorias precisam estar nesses espaços. Jorge. Concordo. As minorias têm que estar lá. É justamente isso. E eu acho que agora começamos uma nova fase de inclusão dessas pessoas, ou de que essas pessoas sejam mais atraídas para dentro desses centros esportivos, e cada vez mais se discuta sobre o assunto. Mas só complementando o que o Marcelo falou, eu também acredito na questão da palavra, na questão da educação, na questão da formação. Então, ótimo, ok, a gente tem que ter, sim, essas pessoas, a gente tem que cada vez mais tentar incluir mulheres, negros, LGBTs, pessoas com deficiências, os PCDs. Então, a gente tem que cada vez incluir mais. Mas também, paralelamente, a gente fazer um trabalho de construção, paralelamente fazer a conversa, fazer o simpósio, fazer os atos de formação com essas equipes, pela base de quem está lá dentro e de quem está por fora também. Porque cada vez mais que a gente fala nesse assunto, a gente leva informação. E a informação é a maior ferramenta contra todo tipo de preconceito. Contra o preconceito contra o LGBT, contra o negro, contra a mulher. E a gente vem num país que, sem querer, a gente termina cada vez mais reverberando verdades que não são verdades. E a gente foi ensinado pela nossa família, a gente vê isso no dia a dia, a gente termina, consequentemente, levando isso cada vez mais. Quando cai uma pessoa, levanta, parece uma mulherzinha. Por quê? Porque a mulher é mais frágil, porque nos passaram isso. Na verdade, a gente sabe que as mulheres são muito mais fortes do que os homens, por tudo que enfrentam no dia a dia. Então, assim, a gente termina reverberando e reafirmando isso de novo. Então, eu acho que a educação, claro, juntamente com o agregamento dessas pessoas para dentro dos clubes, em geral, de qualquer modalidade esportiva, também vai fazer um papel fundamental, porque ela vai plantar a semente que lá na frente a gente vai entender que é preciso parar de imediato com isso. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa, isso é inadmissível dentro do esporte. E talvez o esporte seja, vamos dizer assim, o berço de onde a gente consiga levar, de dentro do esporte, possa sair, então, para a sociedade que a gente consiga dizer ei, aqui no esporte já é assim, a gente não discrimina. Então, está na hora da sociedade fazer igual. Se espelhem em nós, né? E vocês não aplaudem tanto a Rebeca, a Daiane dos Santos, a Fabiana, o pessoal do atletismo, os nossos atletas, o Lucarelli do vôlei, e todos eles são negros. Então, tomem um exemplo como esporte e façam isso no dia a dia, em casa, na escola, no seu convívio social. Exatamente, isso mesmo, Jorge. Marcelo, o Observatório da Discriminação Racial, ele já não faz mais só o Observatório da Discriminação Racial, ele trabalha também com a questão de machismo, homofobia. A quantas anda o projeto? Você teve um lançamento recente de uma camiseta nova? Fala um pouco como é que está o Observatório, de vento em poupa. De vento em poupa. Porque os atos de discriminação não param, né? Então... São 10 anos de história, assim, né? 10 anos mostrando para o Brasil a necessidade de a gente estar aqui falando sobre esses temas. O Observatório nasce com esse nome, né? O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, porque era um olhar sobre casos de racismo no futebol. Logo em seguida, a gente também começa a olhar para a questão da homofobia tão presente no futebol. E aí, de fora do Brasil, me veio uma pergunta que é mas vocês não têm casos de xenofobia? E aí a gente também... Aí a gente vai ampliando cada vez mais. Hoje a gente olha para todos os casos de preconceito e discriminação em todos os esportes e monitora casos com atletas brasileiros no exterior. Então, esse é o primeiro olhar do Observatório. E hoje a gente está conseguindo levar esse debate adiante, né? Então, hoje a gente está discutindo a não presença de negros no espaço de gestão do futebol. Então, hoje o Observatório está conseguindo ir além da denúncia e do monitoramento de casos. A gente está trabalhando com possibilidade de inclusão de pessoas negras nos espaços de gestão. Vocês estão criando uma pauta, a verdade é essa, né? Na verdade, o Observatório hoje é quem faz a pauta acontecer no esporte brasileiro. Então, isso é muito importante para nós. É muito importante para o crescimento do Observatório e para que novas iniciativas surjam. Acho que, de lá para cá, o que a gente mais conseguiu monitorar foi grupos nascendo de LGBTs, de mulheres, de indígenas, se colocando dentro dos clubes de futebol. E a maioria desses clubes nos ligam e dizem nós nascemos através do olhar para o Observatório. Isso é importantíssimo demais. Jorge, a gente está quase encerrando o programa, mas eu não gostaria de deixar de falar do trabalho do Bateu Força, que é muito mais do que vôlei, né? Tem um trabalho com a comunidade, trabalha, inclusive, na área da saúde da população LGBT. Quem é mais? Conta rapidinho para a gente. Isso, o Bateu Força, na verdade, hoje está com 12 anos, ele foi criado em 2012. A gente tem um trabalho de acolhimento com esses atletas LGBTIs, ou não, porque outras pessoas que são heterossexuais jogam com a gente também. E a gente tem um trabalho muito sério com a comunidade de Canoas, dentro da área do esporte, dentro da área da educação, porque a gente formou um time juvenil na Escola João Paulo I, que é da Rede Municipal. Eles nos viram num treino, o professor de Educação Física foi lá, levou os alunos e eles quiseram formar um time juvenil. E nós ajudamos a fundar a equipe, ajudando eles nos treinos, incentivando, então, o esporte dentro da escola com esses adolescentes. E depois, também, a gente tem uma linha de ligação muito tênue, com a Secretaria de Saúde de Canoas, porque a gente leva várias ações de saúde para dentro da Superliga LGBT de vôlei, que é feita, é criada, e, na verdade, fomentada, e também organizada pela nossa equipe. Então, lá dentro, dentro da Superliga, das etapas da Superliga, é feito um trabalho da saúde, pela questão das ESTs, pela questão da saúde da mulher, e pela questão, também, da população de melhor idade. É feito tudo lá dentro, também, as ações com ele, e com parceria, também, com o Instituto de Pesquisa do Rio Grande do Sul. É um trabalho bem bacana que vem acontecendo. Muito feliz com a presença de vocês aqui, Marcelo, Jorge, falando aí um pouco dessas duas modalidades tão importantes no país e que também sofrem tanta discriminação. O Sobre Nós está terminando. Obrigada pela sua audiência. E você pode acompanhar, também, o programa no YouTube, porque, afinal, tudo é sobre nós. E você pode acompanhar, também, o programa no YouTube,